Salve, salve meu povo e minha pova! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai pintar a roda do nosso Fordinho Hot Wheels. A gente vai usar um spray muito interessante que eu quis trazer pra vocês, não só uma tinta sólida, igual a gente pinta as BMX. É um spray de envelopamento líquido, onde a gente pode tirar se a gente não gostar da cor, se a gente for vender o carro depois, né? Ele volta da forma original, não estraga, não degrada nada a superfície, beleza? Esse aqui então é o spray preto brilhante, né? Que eu acho que vai combinar melhor com o nosso projeto. A gente tá pintando de preto, porque a galera lá do Instagram votou a maioria em preto. Eu usei azul, grafite e branco e o preto ganhou então. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, você me segue lá, direto eu faço enquete pra contribuir com o nosso projeto. Eu já mandei lavar as rodas do carro hoje pra tirar toda a graxa, toda a gordura que tá nela e assim a gente vai passar um paninho agora e já vai bater as camadas da superfície. Então, vamos pintar nossas rodas, segue-me pelo videão aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, galera, eu lavei a roda, mas eu vou passar um paninho nela só pra, né, pra tirar a dúvida de que não tem nenhum resíduo, não tem nenhuma sujeira, uma fulige, pra poder pegar bem certinho no nosso spray, pra ele poder colar aqui na superfície. Bora, bora. Vou utilizar também uma fita pra poder passar aqui nessa parte do emblema da Ford, né, e nos parafusos, onde eu não quero que o spray pegue, eu quero que fique da mesma cor que é a original e pintar assim só a roda. Então, agora o lance é, papela o que pode, papelar aqui bem os furos, os parafusos. Lembrando, gente, que se você não quiser empapelar, o spray, ele sai fácil depois. Inclusive, se pegar no pneu, depois é fácil você tirar, ele sai igual um adesivo mesmo. Mas eu vou usar a fita porque eu acho mais fácil, porque eu sou meio sem unha, depois de ficar tirando o envelopamento, o adesivo, assim, o nosso spray de envelopamento líquido. Então, eu vou usar a fita que é assim que eu sempre fiz nas bicicletas, nas rodas que eu pintava, sem utilizar essa tecnologia de envelopamento, eu já passava fita. E eu acho mais fácil, porque, tipo, eu já peguei o jeito meio que de passar fita, de fitar o trem. Então, pra mim não é um problema. Mas se pra você é um problema, tá aquele pau o marco velho, sem fita mesmo, e depois você consegue tirar da superfície que você não gostou. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, eu já quase envelopei todos os parafusos. De maneira que a gente não precisa tirar a roda, gente, porque é perigoso, né? Tirar a roda, pode cair no carro, acontecer várias coisas, ver se o carro tá nivelado na hora do macaco. Aqui não. O carro tá do jeito que ele tá, a gente só envelopa aqui, se quiser, né, em fita e bate o spray e pronto. Se um dia você for vender o carro, quiser tirar, o spray de envelopamento é tranquilo. Já fitei aqui, bonitinho, né? Eu podia tirar os parafusos, tirar essa calotinha, mas eu não quero, porque às vezes essa calotinha você tira, ela perde os dentinhos ali. E aí ela não encaixa direito o filé, aí eu não gosto. Eu vou usar pra proteger os burrinhos, o disco do carro de dentro, sacola, a parte de dentro aqui, ó. A gente passa aqui dentro da roda, pra que não contaminem o disco ali, depois que tá fazendo barulho, ou que pinta o burrinho, né? O burrinho de frente, talvez eu quero pintar de outra cor. Então eu não quero que fique feio o meu disco, o meu burrinho. Então eu compro ele com uma sacola, olha só como ele ficou. É aqui, ele cobre bem, cobre tranquilo. Sem problemas. E fica bem protegido. E agora, a parte do pneu eu vou proteger com um Uno. E não só um Uno, né? É um Uno da Hot Wheels, olha só. Tem que ser digno do carro, né? Vou colocar as cartas em volta aqui. Essa parte é bem simples, então se você quiser usar seu Uno ou seu baralho, eu vou usar aqui pra colocar em volta. Pra proteger o pneu, né? De não pegar o espreio. E é simples, vai colocando aqui um do lado do outro. Tenta fechar bem. Vai colocando assim, perto da roda. Você pode usar assim também, ó. Não tem problema. Não tem que você achar melhor. Então, beleza, pessoal. A gente já colocou aqui todos Uno. Já protegeu a parte do burrinho. Os parafusos onde ele não querer pintar. O biquinho. Tá top. E agora a gente vai com o espreio. Pode deixar filmando, não precisa parar não. Bora lá. Vamos pegar uma lata de espreio. A gente tem que chacoalhar bem antes de usar. Agite bem antes de usar. E o lance agora, pessoal, é bater uma camada bem, bem fininha. A gente não vai querer pôrder a roda de primeira já. Vai batendo, vai ficar só pulverizadinho, bem suave. E aí depois a gente vai cobrindo. Mais ou menos umas três mãos é o certo que tá usado. Então a primeira camada é só pra poder fazer uma base, né? Só pra poder a tinta pegar melhor depois. Aí galera, como é que vai ficando? Bem pulverizado assim, tá vendo? A gente não cobriu. Bateu uma camada bem pequena primeiro. E a gente vai esperar secar aí uns cinco minutinhos pra poder aí dar outra mão de tinta. Eu acho que vai dar e sobrar um spray. Eu comprei quatro. Eu acho que eu não vou usar os quatro sprays. Só vou usar um. Então tá, vou deixar o spray aqui. Já vou enfitando e papelando a próxima roda. Pra que quando já der os cinco minutos aqui, a outra já tá pronta pra gente dar a primeira mão. E assim a gente vai até pintar as quatro rodas. Pra mim vai demorar um pouquinho. Mas pra vocês vai passar rapidinho. Bora que bora. Aí galera, cobriu bem, tá vendo? Usei já um spray, pintei essa roda e essa roda. E foi o tempo de acabar os dois sprays. Aí agora eu vou usar o segundo. Aqui eu já dei três mãos, cobriu bem. E aqui também. Dei três mãos. Só que eu vou dar uma quarta aí depois de uns dez minutos. Quando eu terminar de pintar o outro lado. Então aqui não vai caber as cartas. Elas não param. Elas caem. Então o que eu vou fazer? Essa roda eu vou fazer sem as cartas pra você ver, tá? Se precisar tirar, eu vou mostrar pra vocês como é que fica. E como é que faz sem as cartas nessa roda aqui. Tá beleza? Então daquela mesma forma. Uma camada bem fininha primeiro. Vou dar a camada aqui. Essa aqui é a primeira mão dela ainda. Tá vendo? Não preciso cobrir tudo. Só tem que deixar ela burrifadinha pra poder aderir as próximas camadas. Tá vendo? Olha como ele tem um grafite, ó. Importante cobrir todas pra que todas peguem, né? Tem um cheiro gostoso esse spray. Bem bom mesmo. Cheiro meio de doce. Isso é engraçado. Beleza. Tá vendo aqui que ela ficou fosca? Aí depois a gente bate a segunda e a terceira mão. Então, galera. Já acabei aqui de pintar as rodas. Sobrou apenas um spray cheio. O resto tudo acabou. Usei três. Então, se você for comprar... Então, se vocês foram comprar spray, pode comprar só três que dá tranquilo. Pintou as quatro rodas, três spray. Olha que eu usei muito. Usei assim de uma vez. Olha ali. Cobriu bem as rodas, tá vendo? Ficou bem bacana. Eu comprei a cor preta. Não é nem brilhante, nem fosco. Era meio acetinada, ó. Cobriu bacana. Aqui, igual eu falei pra vocês, esse aqui, ó. Cobriu bem a roda, tá vendo? E eu não coloquei nada em volta. Olha como é que ficou. Quase nem apareceu no pneu. Então, como eu falei pra vocês, pode pintar tranquilo sem colocar as cartinhas. Ficou bem bacana. Agora eu vou esperar secar mais um pouco e vou tirar as fitas pra gente ver como ficou. Vamos tirar as cartinhas agora. Tá vendo como fica perfeito? Pra finalizar, nós vamos dar aquele grau no pretinho de pneu, pá. Pra ficar tudo uniforme, bonitinho. Tô usando um pretinho de pneu que eu gosto bastante, que é esse aqui da Vonix. Não é patrocinado, galera. Tô falando só minha experiência pra vocês aí. Em resumo do spray, gostei bastante. Legal a possibilidade de poder tirar a facilidade de aplicação. Claro que não é igual você pintar numa tinta automotiva e tal. Mas é legal que abre possibilidades de a gente poder ir num evento no final de semana e pintar a cor da roda da cor que a gente quer. Se a gente vai num evento, mete uma corzinha diferente ali pra fazer um lance diferente. Não estraga a roda, entendeu? Depois pode tirar facilmente. Se ficou alguma dúvida aí, galera, sobre a aplicação desse material, deixem nos comentários aqui que eu posso ajudar vocês. Eu vou estar lendo todos os comentários. E deixem nos comentários também o que vocês estão achando. Vocês gostou do preto? se você achou que ficou bacana a pintura ou não. Galera, depois de três latas de spray e uma hora de serviço, assim ficou o nosso Fordinho Hot Wheels. Olha que top que ficou as rodas. Já passei o pretinho de pneu, né, pra ficar daquele jeito. O que vocês achou? Eu gostei demais, galera. Ficou muito bonito. Ficou um estilo mais esportivo, assim. Combinou com essas partes pretas do carro. Gostei muito. Deixem nos comentários aqui o que você achou. Eu vou ficando por aqui. Valeu e fui! E aí? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Tchau, tchau.